Todos tirando pra direita! Viva São João! Agora todos tirando pra esteira! Camas ao centro! Camas ao centro! Os cavalheiros estão torcidos em volta das damas! As damas giram pra direita! Os cavalheiros pedirem suas damas! É hora de explorar! Vamos explorar as damas! É hora de explorar! Vamos explorar as damas! Os cavalheiros são torcidos em volta das damas! Carvalheiros ao centro! Os cavalheiros é o centro! Carvalheiros juntos na escola! Os cavalheiros na direita! A sorte é pra gente! Pra elas na frente! Os cavalheiros estão torcidos em volta das damas! As damas do Rio e os seus cavaleiros. Hora de Coroel, os 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 cavaleiros. Seja bem-vindo. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Vem para cá para eu gravar um pouco melhor. Não, 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 já não estou gravando, a gente já faz um tempinho já. Depois eu mostro para o vôo para ele voltar depois cedo. Vamos para o grande vai! A primeira festa do Tatu! Vamos nos despedir a festa do Tatu! É isso aí, pessoal! Muito obrigada pela participação! Acabou! Tchau! 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 Tchau!